Olá pessoal, sou o professor Melch Kadaipe e a gente recomenda sempre ficar em casa mas assim como nesse lugar, as pracinhas que não tem quase ninguém dá pra gente fazer um treino básico aeróbico cardiovascular já que está ou sem ninguém que nem está agora ou poucas pessoas para não ter tumulto para não ter a transmissão do vírus e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.